Zinha, estás mesmo feliz? Olá, Faiito! O meu tio Manel quer levar-me para uma puta para trabalhar. Irei ganhar muito dinheiro e poderei ajudar os meus pais. Já contaste aos teus pais? É segredo. Não posso contar a ninguém. Nem devia estar a contar-te a ti. Cuidado! Podes te tornar vítima do tráfico de pessoas. Não aceita essa proposta. Conta aos teus pais, um adulto ou vai à esquadra. Tchau!